A Prefeitura de Miguel Alves, preocupada em conter a propagação do Covid-19, vem realizando barreiras sanitárias nos principais pontos de acesso da cidade. Estamos aqui juntamente com a equipe de saúde, com a equipe de vigilância sanitária, orientando todos os passageiros e motoristas que estão adentrando na cidade de Miguel Alves e nas cidades circunvizinhas, para seguir as orientações do decreto municipal, também as orientações do Estado, como do Ministério da Saúde. Essas orientações são as que já sabemos, o uso da máscara, como o álcool em gel, e evitando aglomerações e mantendo o distanciamento social. Outras ações de monitoramento e desinfecção são realizadas no município. O objetivo é conter a proliferação do novo coronavírus.